Música Música Parece mulher, te quero, te quero Dizer que não quero, teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Música Música Não sei se ainda, te esqueço, de fato No nosso detrado, Paris Família Música 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 É desconsertante Refrir Um grande amor Meus olhos Olhados Pensando Desenhos Mas quando eu me lembro São os nomes Soltados Ainda Te quero Ponder os nossos versos Sampanais Mas como eu espero Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais Teus beijos Amém Amém Amém